Grave denúncia de assédio sexual dentro da escola. Um estudante de 11 anos recebia mensagens do professor, além de beijos e toques. A mãe fez uma denúncia na polícia. Beijos, abraços e toques em regiões íntimas. Esse era o comportamento de um estagiário de pedagogia com o filho dessa mulher. O relato partiu da própria criança de 11 anos. Ele recebia o meu filho com abraços e beijos na bochecha e passava a mão na narga dele. Perguntei ao meu filho, isso aconteceu uma vez? Ele disse, não mãe, foi várias vezes. O caso aconteceu em uma escola estadual em Cariacica, sede. A mãe contou que descobriu os abusos através da denúncia de outros pais. Eu descobri isso quando veio à tona, numa rede social, que estaria acontecendo isso e a escola emitiu uma nota que era calunhoso. Eu fui perguntar ao meu filho, ele disse que sim, confirmou tudo. E aí na mesma hora eu liguei para o 190, me orientaram, eu fiz a denúncia no 190 e me orientaram a vir na delegacia na segunda-feira. Nessa troca de mensagens, em uma rede social, o estagiário faz elogios íntimos para o menino. Aqui, ele faz menção ao rosto e à pele da criança. O chama de meu menino, diz que é ciumento e que não pode ser traído. Nessa mensagem, ele se oferece para conversar com o garoto em troca de um doce. Fui perguntando mais coisas e foi surgindo mais coisas. Aí ele ficou, você ficou sozinho com esse cara? Sim, mãe, fiquei. Ele me levou para uma sala, foi pegar uma bola e ele agarrou meu filho e tentou beijar no pescoço e passar a mão. O que você fez? Sair correndo. A criança contou à mãe que os abusos aconteciam desde o início do ano, quando o menino começou a estudar naquela escola. Ao ter conhecimento do assédio, a mãe procurou uma resposta da instituição e soube que alguns funcionários já tinham ciência do comportamento do estagiário. A mãe acredita que a escola foi omissa por não ter agido antes. Tive contato com outras mães, outros pais que confirmaram, eu fiquei sabendo através dele, nunca ia imaginar que isso ia acontecer comigo, com meu filho. A indignação maior minha é que a escola foi totalmente omissa. A escola, eu tive contato com um funcionário, quando eu estive na escola, que eles já tinham relatado esse fato dele receber as crianças com beijo e abraço, porém, ele nunca foi advertido, só foi advertido verbalmente. Além da denúncia, a mãe foi orientada a procurar o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública. O filho também fez exames de lesão corporal. Ela espera que uma resposta seja dada através da justiça. Infelizmente, a gente não pode estar mostrando ele, mas assim que a gente puder, que ele seja preso, porque ele já sabe do ocorrido e que ele pague pelo que cometeu. Olha, a Secretaria de Educação do Estado diz que o funcionário, o estagiário de pedagogia, já foi desligado das funções. Ele também era contratado em designação temporária em outra escola e também foi desligado. A CEDU diz que adotou imediatamente o que prevê o regimento comum nas escolas, acionou as famílias, a patrulha escolar para as medidas necessárias e ainda orientou as pessoas a registrarem o boletim de ocorrência. Na escola, os alunos estão sendo assistidos agora por psicólogos. E aí Tchau.